Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. No ano de 1989, o município de José de Freitas, que fica na região da Grande Teresina, mais ou menos 53 quilômetros da capital, era administrado pelo médico José Gerardo Linhares. Gerardo Linhares era uma pessoa muito conhecida, muito querida na cidade, havia sido médico da Fundação Nacional de Saúde e foi colocado para disputar as eleições pelo esquema de oposição. E ganhou as eleições, ganhou com a maioria considerável sobre os candidatos da situação da época. Ele foi eleito com uma grande vantagem. E a partir dali ele passou a adotar medidas que começaram a desagradar esses segmentos políticos do município. Desapropriações, reformas importantes, trabalho, propriamente dito, na área de saúde, melhorando as condições de atendimento das unidades de saúde do município, melhorando a estrutura das escolas e oferecendo melhores condições para o magistério. Isso desagradou muita gente. Desagradou pessoas que já tinham queixa do Gerardo Linhares por conta da sua presença na política José de Freitense. Mas ele estava, naquele ano de 1989, era ainda o primeiro ano de mandato do Gerardo Linhares, na companhia do vereador Antônio Pinto. Antônio Pinto participava da movimentação política juntamente com o prefeito, era um amigo que o prefeito tinha e estava com ele num hotel no centro da cidade, que era o hotel municipal, o hotel do próprio município. Quando, de repente, chegou lá um cidadão por nome Lorival Holanda. O Lorival Holanda estava revoltado com o prefeito porque um terreno de sua propriedade havia sido desapropriado pela prefeitura municipal para abrigar uma obra pública. E aí ele ficou profundamente indignado com o prefeito. Tentou, por diversas oportunidades, negociar, articular uma retomada de posição da prefeitura para que fosse outro local a construção. Não houve jeito. Ele se armou e era final de noite. Aliás, final de tarde, comecinho de noite, quando o Gerardo Linhares já tinha, inclusive, encerrado ali a sua presença no estabelecimento ali no bar do hotel e ia saindo da companhia do vereador. Os dois entraram num carro, o Gerardo dirigindo e o vereador ao seu lado, quando o Louro, que era conhecido como Louro, Lorival Holanda, chegou para ele e chamou. Gerardo, quando o Gerardo olhou, ele atirou. Detonou vários disparos com o revólver calibre .38 e o prefeito morreu na hora, com tiros na cabeça. Enquanto que o vereador ficou gravemente ferido, uma das balas, a bala entrou no seu rosto e terminou indo para a coluna e afetando a sua cervical, de modo que ele perdeu o movimento das pernas. E até hoje o Antônio Pinto não anda mais. Antônio Pinto é uma pessoa vitoriosa, apesar de tudo. Ele conseguiu se eleger para novos mandatos, posteriormente. Hoje tem familiares exercendo mandatos no município de José de Freitas. E é um escritor. Ele contou toda essa tragédia num livro de sua autoria, que nós, inclusive, tivemos a honra de prestigiar o seu lançamento lá em José de Freitas e depois de participar do segundo lançamento em Teresina, como Cicerone, como filar as honras da casa. Fiz o trabalho de apresentação do livro. E já o entrevistei aqui no canal Tônio Rodrigues Além da Notícia. O Antônio Pinto contou sua história. Vou deixar um link aqui nesse vídeo para que você saiba também um pouco mais sobre a história do Antônio Pinto, sabendo agora de que maneira trágica morreu o prefeito de José de Freitas. Foram, na verdade, nove prefeitos assassinados no Piauí em dez anos. A partir do ano de 1989 até o ano de 1999. É lamentável, não é? Um Estado que... E até hoje a grande maioria dos implicados permanece impune. Um Estado que permite um negócio desse e que permite, principalmente, a impunidade aos matadores. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que eu publicar um vídeo novo. Tônio Rodrigues Além da Notícia.